O incêndio ontem à noite atingiu duas casas no Jardim Santa Rita, na Zona Oeste de Londrina. Foi logo depois do temporal que atingiu a região. Vizinhos ficaram assustados e acreditam que um raio tenha provocado fogo. Os vídeos gravados pela população mostram a proporção que o fogo tomou. Uma cena chocante. Antes do incêndio, ocorrido na noite de terça-feira, choveu bastante em toda a cidade, inclusive com registro de descargas elétricas. O corpo de bombeiro se deslocou até a região do Jardim Santa Rita e conteve as chamas. Ninguém ficou ferido. Horas depois, já no amanhecer do feriado da Proclamação da República, tinha gente que parecia ainda não acreditar no que aconteceu. Entupiu tudo aqui de fumaça. A gente não sabia de onde estava vindo o cheiro. Aí, de eles gritaram lá e tudo. Aí começou a sair fogo. Eu estava em casa, né? E aí, de repente, eu tinha uma lanterninha, eu fui iluminar para fora lá para ver o tanto de água que estava caindo do teado. E, de repente, deu aquele raio. Aí, voltei para dentro assim e passou mais ou menos uns 20 minutos, aí começou uns estralos. Aí saiu para fora para ver o que era. Aí já estava um fumaceiro aqui, o brilho tudo aqui. O fogo atingiu essas duas casas geminadas que ficam na rua Reinaldo José da Silva. No momento das chamas, os vizinhos próximos se assustaram bastante. No entanto, se mobilizaram para salvar os moradores. O casal de idosos estava ali dentro. E aí, eu vim correndo, já tinha bastante gente aqui, né? E eu falando para ele sair para fora e tal, abriu o portão, mas como não tinha energia, não tinha como ele abrir. Ele não sabia da chave lá de destravar o motor, né? E aí a gente foi arrancar o portão. Arrancamos o portão, porque o carro dele estava lá dentro. Aí juntou eu e mais os vizinhos aqui, nós arrancamos o portão, conseguimos tirar ele para fora daquela fumaça, a senhora dele também, né? E tiramos o carro também. Aí encostamos o carro ali. E nisso, passou mais um pouco, o bombeiro chegou e aí começou a apagar. Mas o filho dele também tinha chegado, né? E começou a apagar lá em cima com a mangueira. Mangueirinha não dava, ele ficou quase no meio da chão ali. No momento do incêndio, os moradores do Jardim Santa Rita estavam sem energia. Por isso, não é descartada a possibilidade de o incêndio ter sido causado por um raio. Vai cair uma bola de fogo ali, eu falo bola de fogo, né? Eu estava lá na minha cozinha, estava, ah não, estava caindo água ali da minha casa, beirando, estava vazando, e eu estava empurrando a água. Caiu, deu aquele raio e caiu aqui, que parecia uma bola de fogo pulando, entendeu? Aí caiu, desceu ali e eu corri para dentro. Corri para dentro, aí que chegou a menina, que o menininho fica aqui na minha casa, né? Aí que chegou, nós entramos tudo, fechamos toda a porta. Aí foi isso, aqui na minha casa. E eu desesperada, né? Isso é muito grande. Ai, pelo amor de Deus, eu tenho medo só de ver o temporal, imagina. Na manhã de quarta-feira, parte dos telhados das casas geminadas estava coberta com lonas, conforme as imagens aéreas feitas pelo Paraíba Drone. Horas depois, o casal de idosos, de 73 e 79 anos, e que mora em uma das residências, chegou de carro, acompanhado da filha e do genro. Bastante nervosos, eles não quiseram dar entrevista, apenas indicaram que o fogo se concentrou na parte do telhado, e os danos foram apenas materiais. O casal confirmou que um dos filhos mora na casa ao lado, e que na tentativa de apagar o incêndio, que começou na residência dele, inalou fumaça e precisou ser levado ao hospital, onde passou por exames no pulmão e recebeu alta ainda pela madrugada.